Eu fico me perguntando, todo dia que abro jornais ou que saio às ruas, que vejo notícias, o que esse governo Bolsonaro quer para o Brasil? Que hora ele vai parar de desconstruir o país e apresentar um programa para que o nosso povo melhore as condições de vida? O que esse governo quer em plena pandemia? Aumentar as mortes? Anunciar a retirada do dinheiro, do SUS, do Serviço Único de Saúde para o ano que vem, bilhões de recursos? O que esse governo quer para o Brasil em relação ao meio ambiente? A Amazônia incentivou a destruição e o desmatamento para passar a boiada. Depois veio fogo no Pantanal e nós descobrimos que tem até decreto do presidente da República para que se possa plantar cana-de-açúcar em áreas de proteção. Até isso ele fez. Agora vem manguezal, restinga, o cerrado pega fogo. O que esse governo quer para o Brasil? O que esse governo quer para o povo brasileiro? O que ele tem contra o povo? Que ordens estranhas ele obedece? Dos Estados Unidos, do Trump? Que coisa esquisita querer desconstruir a vida das pessoas, o emprego. As coisas não estão fáceis, presidentes, deputados e deputadas. Para o governo ficar fazendo brincadeiras e mentindo para o povo. Escondendo o Queiroz, os cheques da Michele. Que governo estranho que só protege os seus, seus filhos, sua esposa, sua família. Só pensa nele. Ele não foi eleito para isso. O povo brasileiro, quando elege alguém, tem a expectativa que a vida melhore. E se construam políticas públicas que gerem emprego, gerem renda. Como fazia o presidente Lula, como se preocupava diariamente a presidenta Dilma. Mas esse governo é só destruição. Agora o Congresso acaba de votar o Fundeb. E o que ele faz? Diz que vai retirar recursos da educação pública. Já a partir do ano que vem. Deixar crianças sem escola, jovens sem universidade. Por que esse governo não faz a reforma tributária? Ele retirou o pedido de urgência. Por que não discutir como dividir renda no Brasil? A proposta que o PT e os partidos de oposição têm aí no Congresso Nacional arrecada 250 bilhões a mais por ano, o suficiente para aumentar a Bolsa Família e para garantir o serviço público de educação, de saúde, de segurança, de saneamento básico, de manter o Estado. Por que essa destruição? Paulo Guedes só pensa nos banqueiros? Bolsonaro só pensa em se reeleger com propostas demagógicas? Que tipo de governo é esse que está destruindo o Brasil? E a Câmara não coloca em discussão nenhum dos projetos de impeachment, que já somam mais de 50, desse presidente Bolsonaro, por crimes que comete contra a democracia, por crimes que comete contra a educação pública, contra a saúde pública, contra as pessoas. Presidente, se a Câmara não colocar em discussão o processo de impeachment, esse presidente acaba com o Brasil.